Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda tá desmoralizada. Isso é o PT. Bande de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o Pau Tore. O Supremo tá discutindo macunha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína. Porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido daquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar cinco anos pra descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Jange e o do Lula pegam e dizem Ah, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora como se... Aí no 7 de setembro a dona Jange vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande. E é agora, nas eleições pra prefeito. Agora, nessas eleições pra prefeito. Tome nota do que eu tô dizendo. É, meus queridos, Lula está em apuros. Ciro Gomes perdeu a paciência e simplesmente deixou o Lula sem saída. Meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível. Porque não sou eu. Não é você. É um esquerdista. É um cara que é de esquerda mostrando toda a verdade. Detonando o Lula. Aonde ele mostra que a mídia passa pano. Ele simplesmente destruiu geral. O Lula não pode dormir esse mês inteiro. Eu vou mostrar aqui, fazer um resumo de toda a entrevista do Ciro Gomes. Vou parar quando ele fizer um ponto. Porque a gente não pode deixar o vídeo todo só com a fala dele. Então a gente vai ter que parar e debater junto com vocês, tá bom? Então vamos lá. Direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos aqui pegar os melhores momentos da entrevista do Ciro Gomes, que ele detonou o Lula. Olha só, pessoal. Vamos ver isso aqui? Vamos lá. Nada a ver. Se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Tá discutindo macunha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver. Se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína. Porque quem cheira cocaína é rico. É rico que pode pagar cocaína. E a polícia... E vocês riem? Porque é o seguinte. A polícia, quando vai enfrentar o narcotráfico, ela tem uma moral diferente. Dizem, eu vou me arriscar. Minha família mora nesse bairro. Eu vou botar o cara pra levar um tiro. pros barões de Ipanema, pros riquinhos artistas, os intelectuais, sei lá, quem mais cheirar cocaína na Praia de Irassema. Sabe? Esse é o país real que nós estamos vivendo. Então, é o seguinte. Não é sério. É uma barra fundicional completamente oportunista para apostar na fragmentação da sociedade brasileira. E o Lula não tá nem aí pra coisa nenhuma. Nessa data, tava viajando, indo e voltando, já percebeu que sofreu bobagem lá fora, que o mundo... Cara, primeiro, o Ciro já começa a largar o dedo, né? Dizer que o pessoal ali cheira cocaína. Olha isso, pessoal. Olha o que o Ciro Gomes está dizendo, né? Aquele pessoalzinho ali, lá da Câmara, né? O pessoal rico é o que usa esse tipo de droga. Vamos lá. É outro que essa conversa mole dele... Só serve para os ajudadores dele e tal. Mas tá aqui. Então, eu tô dando esse exemplo. Agora nós estamos lá. O Supremo, gente querida, o Soficante. Pra tudo. Se você acha, como o povo brasileiro acha, que a segurança pública é uma prioridade, nós temos que olhar o pedaço do orçamento que as autoridades destacam pra enfrentar esse problema. O orçamento federal do Lula, no passado, foi menor do que a verba de publicidade. A verba de publicidade foi quase um bilhão de reais envolvendo a Petrobras dentro. E a verba para a segurança pública, Lato Censo, foi de 863 milhões de reais. Pois bem, o Haddad cortou algo ao redor de 15% da verba destinada à segurança pública de 2023 pra 2024. Mas esse ponto aí, pessoal, eu explico muito a vocês. Pessoal, a gente vai ter que parar aqui, conforme ele faz um ponto, pra gente explicar. É por causa do YouTube, tá? Senão, deixava correndo tudo pra você. Mas o ponto aqui é o seguinte. O Lula, ele corta a verba de segurança, de saúde, da educação, e ele coloca a verba na comunicação, porque é mais fácil você manipular as pessoas em acreditar em certos pontos do que você realmente resolver o problema. Então, é mais fácil enganar as pessoas do que resolver o problema. É mais fácil botar na cabeça da pessoa que a economia está boa do que melhorar a economia. É mais fácil botar na cabeça da pessoa que não estamos com violência do que resolver o problema da violência. Então, essa é a jogada do Lula. É mais fácil enganar o povo. Vamos lá. Direção do tal arcabouço fiscal, que é o teto de gasto do PT com outro nome. Então, repare, não tem orçamento, não tem inovação institucional, o que vai acontecer no chão? Mais do mesmo. E aí nós estamos vendo onde é que isso vai chegar. Deixado assim impune, vai se entranhando na política. Então, você tem gente do Tribunal de Contas, gente da Assembleia Legislativa, gente do Parlamento Federal, gente da Magistratura, gente do Ministério Público. É um narco-estado que está nascendo no Brasil e a gente pode olhar isso no México. O narco-estado que está nascendo no Brasil. O Lula está colaborando com o narco-estado. Eu acho que agora, com a morte da Marielle, que foi provado, que estão provando ainda, podemos dizer que estão provando, políticos envolvidos, delegados envolvidos, delegada Polícia Civil, e toda essa gentalha envolvida nisso, da esquerda, apoiando a esquerda. Ou seja, isso já é um narco-estado. Nós temos o narco dentro do sistema. Porque quando você tem a morte de uma vereadora, de um motorista, e os culpados são deputados, são delegados, então você vê política, você vê o Estado, você vê governo, você vê tudo envolvido no crime. Então, o Brasil já é um narco-estado. Até a segregação nos presídios federais. E aí, francamente, vira piada de mau gosto. Vai ser dada 35 mil reais por cada preso, numa presença de segurança máxima, e os dois camaradas fugirem de Mossoró. Sabe para onde foram? Para o Ceará. É ainda o correto fazer. O que não pode é esta esculhambação, vai me perdoar o termo, que está acontecendo no Brasil hoje. e vai tentar destruir como está destruindo todos os partidos. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. O Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. E o PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país, esse país está aferrado. Eles não dizendo que o senhor não volta para a vida pública, só trocaria. O Alckmin é um socialista. Olha o que o Ciro Gomes está dizendo. O Alckmin é um socialista. O negócio está feio. Vamos lá. Detona. Detona, meu filho. Fala mais. A partir da eleição, um cara como o Lula que produziu o Bolsonaro, que eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. O Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem fericido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escano de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal dispassar cinco anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Isso é o que o Bolsonaro vai dizer agora. Então eu perdi um pouco a crença. Desistido. Artistas, intelecto... Pessoal, você vê, né, pessoal? É aquela coisa, né? O Robinho cometeu um crime na Itália e ficou preso no Brasil. O Lula, eles demoraram cinco anos com essa sacanagem toda dizendo que o fórum era diferente. É um absurdo, mas vamos lá. Fala mais, detona mais, Ciro. Aí tudo passando pano, sabe, dorando a pílula, todo mundo relativizando com opção, elevado ao centro da adminta de decisão do Brasil, o centro da operação institucional do Brasil. É roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda. Isso cada deputado por cima da mesa vai levar 52 milhões de reais por ano pra sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Aqui você vê que o Ciro ele fala da grande mídia passando pano, os artistas passando pano, todo mundo passando pano porque estão olhando pra trás, não querem ver a roubalheira, a corrupção. E isso foi, essa é a entrevista, foi antes de estourar a bomba agora do 01 do Lula, que tá tendo uma delação premiada envolvendo o 01 do Lula, que pode estar por trás de uma das maiores corrupções da história do Brasil. Olha isso, o Ciro Gomes, fala mais, detona mais, Ciro Gomes. destruindo tudo e a imprensa calada, não sabe, toda, aí a Palermade e tal, então, eu fiquei um chato, a força política é rigorosamente a mesma, a gente esculhambava o Bolsonaro com a emenda do relator e não sei o que, foi um Supremo Tribunal Federal reclamar, o Lula tá fazendo dobrado, dobrado, com as mesmas práticas, a mesma esculhambação, a mesma roubalheira, o mesmo clientelismo, a mesma fisiologia, o que que mudou? Nós representamos em aia, sabe, porque o Bolsonaro estava promovendo o genocídio da comunidade Anomami, foi bem, morreram 6% a mais no primeiro ano do governo Lula, da comunidade Anomami, ou seja, do geral para o particular, tá tudo igual no neoliberalismo, que foi transformada pela fraude. Cara, isso é verdade, eles criticavam o governo Bolsonaro, a grande mídia xingava e agora tá muito pior, mas é melhor assim, nem o esquerdista consegue tapar o buraco. Transformou o Lula no petismo, nessa política progressiva, então repare, eu não propondo nada, percebe? Ou seja, pro Lula, o direito, a coisa, a moralidade, tudo uma coisa pros outros, pro Lula e pro PT, é pros outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo, de segredo pra imprensa, de um sonho, um monte de coisa, que nós esculhambamos o Bolsonaro, e quando a gente vai ver, a agenda da primeira dama, ativíssima primeira dama, tá tudo em segredo que ela tá fazendo, que ela tá recebendo, com quem que ela tá conversando, tudo em segredo. Caramba, qual é a diferença? Percebe? Aí é a mesma coisa, então repare, se cada deputado, dos 513, rapaz, você vê, né, eles batiam, gritavam, se esperneavam, que o Bolsonaro tava fazendo os 100 anos, que quando eu for presidente, eu vou abrir todo o sigilo, todo mundo vai saber tudo, só que não, agora o Lula tem os 100 anos de sigilo, e botou mais de mil coisas lá no sigilo, quer dizer, é aquela muito pior do que era, que tá muito pior, mas é melhor assim, o pessoal que ficava falando do sigilo, ninguém fala mais, vamos lá. Manipula 52 milhões de reais para funções executivas, 52 milhões vezes, dá 208 milhões de reais, supondo que não ser roubado um centavo, todos os prefeitos hoje estão aliciados por conta dessa assimetria, que é uma distorção absolutamente grave, mas estão roubando 20 a 30%, parte importante deles, e nós estamos todos, aí fica, bota o Lula numa agenda agora de identitário, sabe, o respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero, eu num debate com o Lula em, sei lá, 18 ou 22, eu acho que foi. Rapaz, detona o Lula, o respeito dele pelo feminismo, por tudo isso, é zero, o Lula sempre foi um mentiroso demagogo, vamos lá. Foi, não, 18, não foi 22 de jeito nenhum, em 18, não, o Lula não foi em 18, foi 20, não, rapaz, lá atrás, em 2002, quando ele foi eleito, estava lá a novidade das cotas para as universidades, aí o Bonner perguntou na Globo, o Bonner ou o apresentador da data, que eu não lembro bem, tanto sobre os debates que eu participei, mas qual é o critério? já fez um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né, então qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas do Lula? Disse assim, na lata, por exame de sangue, ele percebeu, mais ou menos como o doutor Mengele, aquele médico nazista, põe a fazer com o congresso dele, o Lula é isso, o gringo demagogo e tal, mas agora envelheceu, o Bonfou e está acercado, está dentro de uma cúpula em que nenhum assessor dele hoje tem nível para dizer, ô Lula, sabe, para de falar bobagem, volta para cá, vem trabalhar, vamos olhar as coisas aí da saúde, vamos olhar as coisas da educação, que é onde está pegando, vamos, o Ciro de vez em quando ele tem assim um subúrso de sanidade, né, mas ele é um vagabundo também, a gente tem que entender isso, nós não acreditamos, assim, não podemos confiar no Ciro, ele é de esquerda, ele está falando mal da esquerda, então a gente dá corda, né, porque ele está falando a verdade do Lula, mas ele é o sujo falando do mal lavado, nós sabemos quem o Ciro é, ele não engana ninguém, exatamente isso, o sujo falando do mal lavado, mas fala mais, bota a sujeira do Lula, vamos lá. Olha as coisas da segurança pública, onde está pegando, sabe qual é a lógica do Lula? Eu já vi isso muitas vezes, a lógica do Lula é assim, não, vamos tratar de segurança pública, a gente não dá conta de resolver, e o assunto, em vez de ficar com os governadores, vai ficar para cima de nós, como se isso fosse razoável. e a posição ou o trabalho do ministro da Fazenda Fernando Haddad, não sei se você sabe, os repórteres aqui em São Paulo, eu me incluo nesse quando eu cobri a prefeitura dele, ele era o tucano mais petista que existia, né, o senhor acha que ele sofre muito com o Fogo Amigo, ele tem dificuldades de conseguir convencer o próprio partido do que ele quer fazer? Veja, ele é uma grande fraude, e o PT quer continuar praticando uma grande fraude. O Haddad é uma fraude e o PT está praticando uma grande fraude, concordamos, o PT é uma fraude. Qual é o programa do PT? Qual é o programa? Tem quem se dedica a ler as coisas, o programa, qual é o conjunto de promessas do PT? Percebe? E o Haddad está fazendo alguma coisa coerente com o programa do PT? Coerente com as promessas eleitorais recém-pactuadas com o povo brasileiro, nós estamos fazendo tudo o oposto. Sabe, o PT ficou contra o teto de gastos, que é uma aberração, e fez um teto, o Haddad fez um teto de gastos, milhãozinho, mas é a mesma coisa. Qual é a questão? Todo o gasto corrente brasileiro e o investimento estão congelados por uma regra que no Michel Temer era absurdamente por 20 anos, pouco importa se houve uma guerra, uma pandemia, uma epidemia, não sei o que e tal. O Haddad está dizendo não, nós vamos agora com a banda, com não sei o que, papapá e tal. Os dois têm um defeito original, qual é? Deixam livre a maior despesa corrente, aquela que envolve 50% do orçamento, que é juro e enrolagem de dívida. Por que, pelo amor de Deus, é justo, legítimo, que você contingencie em nome do equilíbrio fiscal, que eu já defendi, eu não tenho um dia de déficit, prefeito, governador, ministro, nem um dia, sequer, mas o equilíbrio é dinâmico. Então agora, por que é justo que o corte é a verba da saúde em plena pandemia de dengue, 3 milhões de casos de dengue, já não sei quantas mortes e os juros para o banco não tem nenhum contingenciamento. Sabe, eu não compreendo. Viu? Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande, e é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito, tome nota do que eu estou dizendo. O que vai acontecer, então, Pedro? Nas grandes cidades, eu acho que o Lula e o PT não vão levar uma surra grande. Olha, o Lula, o petismo vai levar uma surra grande. Eu falo para vocês que nós iremos virar esse jogo. Eu sei que muitos de vocês não acreditam numa virada. Vá no comentário, você que acredita na virada, e coloca ali, eu acredito. Eu acredito na virada. E aí, o Ciro Gomes, o esquerdista que apoia o Lula, obviamente, que torce para a esquerda, ele fala com todas as letras, que Lula vai levar uma surra. E eu acredito nessa surra. Vamos lá. Podemos examinar o preço que hoje representa a oposição ao governo? Não necessariamente a direita. E como é que vai ser o jogo político em 26? Primeiro, quem o senhor enxerga hoje como possível herdeiro de Jair Bolsonaro, é Tarcísio Freitas, pode ser Michele? Quem é perigoso para o Brasil é a Michele. Perigosíssimo para o Brasil porque ele domina a lambança. Quem é perigoso para o Brasil é Michele Bolsonaro. Fábio, traduz para a gente o que é perigoso para a esquerda. Aquilo que pode destruir a esquerda brasileira é Michele Bolsonaro. Já falei para você, isso faz tempo, que a Michele tem o dom da fala, a Michele consegue trazer as mulheres e a Michele consegue dar um checkmate no sistema que não poderá atacá-la como atacariam, por exemplo, um Bolsonaro. Então, com a Michele eles ficam numa sinuca de bico e por isso o Ciro Gomes tem pavor da Michele. A esquerda vê a Michele como capeta tem medo da cruz. É igual aquele vampiro tem medo de alho, lembra? É a esquerda brasileira com pavor da Michele. Vamos lá. Domina a lambança. O que é dominar a lambança? Como é que eu explico em cearenseio e dominar a lambança? Ela é uma demagoga arrematada, assim, vai em cima, olha, não tem essa história aí de Estado laico, não, nós temos que avançar com a religião, a religião tem que dominar a política e tal. Essa é a confusão maior de religião e política. Não é só isso, não, não é só isso, não. Aí a Dona Janja e o Dolula vão dizer, ah, roubaram os móveis do palácio, aí de repente os móveis aparecem, pode fazer isso, não. Não pode fazer isso, não. Aí no 7 de setembro a Dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial, tá errado. Mas hoje é o Lula é o candidato lá. Olha isso, pessoal, olha isso, cara. O que aconteceu com o Ciro Gomes começou a falar a verdade, peraí, como é que é? eles falaram que o Bolsonaro tinha roubado os móveis e apareceu, não pode fazer isso? A Janja, a Gastanja de vermelho fazendo L no carro oficial, quer dizer, comunistinha, vibrando com comunismo, não pode fazer isso, não. Meu Deus, olha aí o soluço de lógica, vamos lá. ...forte para a reeleição em 2026, quer dizer, a esquerda... O Lula só sai do poder morto. Não, não, sim, mas eu digo, o Lula... Como é que a saúde dele espero que demore muito. E como o senhor entende a presença de Tarcísio de Freitas? Todo o cabo a você que pensa. Por que a direita consegue colocar a gente na rua e a esquerda, não? Porque a esquerda está desmoralizada. Mas ganhou ele, acabou de ganhar a eleição? Você ganhou a eleição por anti-bolsonarismo. Essa eleição foi empate. Sabe? Foi o olho mecânico para um presidente trágico como o Bolsonaro e o Lula, ao invés de chegar lá e cumprir o que os publicitários ensinaram para ele, união e reconstrução. O Lula aprofunda essa divisão diariamente, aprofunda no pior argumento. Percebe? Que dá razão o tempo todo. Então, você pega um episódio do Ministério da Saúde, aí vai lá uma turma fazer uma dança de mau gosto, sabe? Nuro, não sei o que e tal, com financiamento público, e tal. Isso mata. Porque na periferia brasileira, as pessoas, se forem discutir saúde, educação, emprego, moradia, segurança, essas coisas, elas são progressistas. Mas se você for essa agenda identitária, assuntos morais ou assuntos políticos que ninguém conseguiu resolver ainda, relativos, por exemplo, à agenda das mulheres, a gente colide com a barreira cultural, mas é nisso que o Bolsonaro reina. É na guerra cultural. O Millet está arrebentando a Argentina. Está liquidando a Argentina. Está fortíssimo na classe dele, Porque a esquerda não faz nada. É corrupta. Esse é o problema. O senhor falou do anti, na última eleição. 2026 vai ser anti também alguma coisa? Ou vai ser anti o Lula? Vejam bem, se vocês quiserem ver... Pessoal, isso aqui é muito forte. Eu tenho falado isso para você também, que depois que o Lula começou a atacar Israel, atacar os cristãos, essa bagunça, essa roubalheira começando a aparecer, esse sentimento antipetismo voltou a existir na população brasileira. E eu acredito que em 2026 o Lula ele vai tentar uma reeleição e vai ter esse sentimento antipetista. Então as pessoas vão querer votar em alguém mais do que o Lula. Então será um Tarciso, será uma Michele, mas as pessoas vão descartar o Lula. O Lula perde as eleições em 2026 e nós aí começaremos a grande vitória do povo brasileiro. Vamos lá. ficando desagradavelmente parecidos dos Estados Unidos com o Brasil. O Biden com toda essa decrapitude que está muito parecida aqui, com toda essa agência identitária não sei o que e tal, está levando uma surra do Trump, do escândalo dos precatórios porque eu quero ser visto a Michele. Isso é o PT. Bote de canária que me conhece há 100 anos faz isso. Nunca mais eu ando com essa gente nem com o Pau Tore. O senhor mencionou agora há pouco que o senhor entende que, entre aspas, Lula levaria uma surra ou na eleição municipal ou que talvez isso também poderia se exender para a eleição nacional. Mas o senhor falou depois que Lula não sai do poder nem morto e que o senhor não gostaria que ele morresse rapidamente. A vontade do Lula é que ele vai ficar no poder até morrer. Sem depender da vontade dele. Mas o senhor não entende que ele permaneça no poder. Pessoal, quando ele fala a gente ele está dizendo a esquerda. Então ele acha que eles vão ter um colapso. Ele acha que a esquerda vai afundar. Vai ter uma grande derrota. Eles irão perder. A direita será a grande vencedora nas eleições municipais de 2024. É isso que ele está dizendo. Então vamos acreditar. E fale mais. Você tem que mandar esse vídeo aqui para conhecidos seus. Manda esse vídeo para aquele que não acredita. Aquele que está com dúvida. Aquele cara que gostava de política e não gosta mais. O cara que é um petista. Manda esse vídeo para eles. E pergunte o que ele acha desse vídeo. Vamos lá. As cidades elas estão indiciadas. Qual é a força do PT disputar São Paulo? O Lula, que é gêmeo, já escapulou para terceirizar a derrota com bolos. Qual é a chance de ganhar a posição do PT do Rio de Janeiro? O Quacoa, presidente do Rio, dos líderes do país, o Quacoa está hoje dizendo que o Brasão, que foi expulso pela União Brasil, tem direito à presunção de inocência e tal. Porque está junho e carne, rapaz. É o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiaram todo esse esquema do Rio de Janeiro. Zé de Cabral, o Pezão, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Percebe? Todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Meu Deus, rasgou, detonou de vez. Está tudo sujo, cara. Meu Deus do céu. Vamos terminando agora, pessoal. Dá um joinha, compartilhe com seus amigos. no Belo Horizonte está milhãozinho um pouco. Qual é a presença do PT em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, sabe? Qual é? Vai terceirizar a derrota em Belém. Na Amazônia nem participa. Percebe? Na Bahia vai levar uma surra grande. Em Pernambuco, vai terceirizar a derrota, a vitória. Vai terceirizar a vitória, porque está aderindo ao João Campos. Está lá. Percebe? Está entendendo o que eu estou dizendo? Só uma dúvida. Existe muito rancor nessa sua análise? Sim. Existe muito rancor na sua análise. Galera, é isso aí. O Ciro Gomes detonou o Lula, falou toda a verdade, queira você. A gente não gosta do Ciro Gomes, mas é sempre bom pegar alguém de esquerda e mostrar quão nojenta é a esquerda. Mostrar as falsidades, mostrar as mentiras, a corrupção da esquerda. E o vídeo dele, a entrevista, foi mais de uma hora, eu analisei todo, peguei os pedaços mais importantes para botar para você. E aquilo ali, galera, se você achou que esse vídeo colaborou com você, fez você crescer, você gostou, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, ajude com o Pix, aqui está a chave Pix, ajude o canal. E lembrando a você que todos os dias, às 15 horas, nós fazemos uma live, um programa chamado Aconteceu Agora. é um programa onde nós mostramos a você tudo aquilo que aconteceu agora no nosso Brasil e nos Estados Unidos e no mundo, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês às 15 horas sem falta. Te espero lá. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe.